Olha só gente, a produção de veículos cresceu no mês de fevereiro e com isso o mercado de carros novos e seminovos está aquecido. Vamos entender um pouco mais na reportagem do Israel Espíndola. A produção de veículos automotores no Brasil cresceu 24,3% em fevereiro. Se comparado ao mesmo período do ano passado, é o que aponta a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Com isso, a venda total de veículos, o que inclui carros, comerciais, leves, caminhões e ônibus, também aumentou no país. Em Mato Grosso do Sul, no mesmo período do ano, houve um aumento de 14% no emplacamento de carros novos. Segundo Anfávia, em fevereiro foram comercializadas 165.225 unidades, o que representa uma expansão de 2,2% sobre janeiro. E de 27,1% sobre fevereiro do ano passado. E com o mercado dos carros novos aquecidos, a venda de carros seminovos também segue aquecida, como explica o empresário Gleison Marques. A gente vem notando um crescimento em relação ao ano passado. Um crescimento até razoável. Você recebe hoje, inclusive, os dados da Fena Brava, nos quais nós crescemos quase 100 mil unidades de veículos seminovos comercializados no Brasil em relação ao fevereiro de 2023. Então, aqui em Três Lagoas não foge disso. Nosso mercado também anda bem aquecido, graças a Deus. Os dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores mostram que a cada dia útil de fevereiro de 2024 foram vendidos 8,7 mil veículos em todo o território brasileiro. E esse aquecimento no mundo automotivo se dá por conta dos lançamentos dos veículos elétricos. Aí o novo que já está na concessionária precisa vender e acaba baixando o preço. E quem pega essa onda é o seminovo, que também se torna uma boa opção. Mas algumas montadoras fizeram alguns lançamentos, uma de um veículo 100% elétrico e uma outra de um veículo categoria premium por preço de veículo de entrada hoje aqui no... Vamos dizer assim, um carro sedã de entrada. É uma tendência, entendo eu, do mercado. Esses lançamentos com preços bem mais acessíveis, carros zeros, com tecnologias muito mais avançadas, com um pacote de benefícios muito maior, por um preço muito mais acessível. Então, a tendência do novo é abaixar, abaixa o novo, abaixa o seminovo. E com certeza o preço, o cliente hoje sai para comprar o seminovo, ele busca, além de qualidade, de confiabilidade, de garantia, de procedência, o preço. É uma coisa que leva muito em consideração. O empresário Danilo Fiusa aproveitou este momento para trocar de carro. Depois de pesquisar vários modelos, conseguiu encontrar um modelo que se encaixou no orçamento. A economia, o valor ajudou bastante, a forma de pagamento ajudou bastante, então facilitou muito. Eu fui lá e resolvi a compra.